Era de madeira ainda, que é o pato. Seu Denilson, vamos parar mais ou menos ali. Tem mais embarca, lá a gente vende e a gente volta. Pra gente fazer uma foto da frente da pousada, uma foto. Tudo bem? O som é duro! Ainda não era muito passando! O som é duro! Ainda não era muito passando. Tá bom Tranquilo Tranquilo